Parabéns, melhor gerente do ano! Muito obrigado, minha vida. Eu já tô me vendo na primeira classe. Ônibus, Alexandre! Ônibus! Eu não tive saída! Os farofeiros estão de volta. O bagaço da laranja! O motorista tá dormindo! Em mais umas férias inesquecíveis. Será que é aqui mesmo? Sejam bem-vindos ao Itaperanduba Resort. Lima, meu corpo tá pegando fogo. Uma labareda danada, você entende? Não, eu tô mandando só abacate sem carocha. Marimbondo sem asa. Tô rindo aqui. Eu não entendi o que você tá falando. Cara, eu fiz vasectomia. E o problema é que a Jussara não sabe. Lima! Eu tô grávida! Alexandre! Alexandre, eu tô cega! Cuidado, Jussara! A praia tá logo ali, ó. Vamos lá, que é privativa! A praia é nossa! Eu mesma vou querer uma chupada explosiva. Opa! O que é isso, Jussara? O que é, Lima? Isso aqui é o nome da bebida. Isso aí é uma chupada explosiva. Obrigada, tá no amor. Desapega, Rocha. Um homem sem chifre é um animal completamente indefeso. É, vó! Não estrangulo, menino. Segura aqui, Renato. É, vó! Chega. Tira isso aqui. Tira aqui também. Isso, morro. Jiguinho, se você não entrar na pesquisa comigo agora, eu vou mergulhar e vou beijar o primeiro que aparecer. Opa! Oi, cara. Foi só a forma de falar, Jussara. Dá licença, pessoal. Dá licença, que isso aqui é papo de casal. Você quer me matar. Vai me autismo! Pancadão predético. Qual é a altura desse pancadão? É o maior escorregador aquático do planeta. Os Farofeiros 2 Calma, gente. Calma. É só uma chuvinha de geral. Vai passar! Breve nos cinemas